Nascida no interior de São Paulo em 1922, Judite Lauandi formou-se na Escola de Belas Artes de Araraquara, na época um importante paulo artístico da região. Nos anos 50, a artista começou a experimentar com pinceladas mais marcadas, adotando cores vivas, pouco a pouco depurando as formas e incorporando elementos geometrizados e abstratos, como se vê em Moça Sentada e Operário, até quase não se interver nenhuma figuração, como em Construção. Após participar como monitora na 2ª Bienal de São Paulo, em 1952, Lauandi passou a se interessar por vertentes construtivas da arte. Ela foi a única mulher a integrar o Grupo Ruptura, considerado um dos precursores da arte concreta no Brasil, e expôs na icônica Exposição Nacional de Arte Concreta, realizada em São Paulo e no Rio de Janeiro, apresentando alguns trabalhos presentes aqui na mostra. Logo, a artista passou a explorar formas regulares da geometria euclidiana, desenhando círculos, triângulos, quadrados, retas, curvas e ângulos, além de estruturas e combinações de planos. Contudo, Lauandi não se restringiu aos rígidos princípios do concretismo, e se permitiu trabalhar livremente não apenas com as formas, mas também com os suportes e com os materiais, como vemos em Acervo 29, Concreto 33, do Acervo do MASP. A artista trabalhou com as relações das formas com os planos de cor e desenvolveu estruturas complexas a partir de figuras simples, repetidas de maneira sistemática. A combinação desses elementos ora decompõe as figuras, ora cria novos polígonos e estruturas mais orgânicas, trazendo ritmo e dinamismo às telas. Nos anos 60, novas tendências artísticas e mudanças no contexto sócio-político despertaram nos artistas a busca por soluções e temáticas inéditas. Foi nesse período que Lauandi realizou as experiências mais radicais, usando objetos industrializados e do cotidiano, como clipes, tachinhas, dobradiças, tecidos, plásticos, betume e reboco. Explorou os efeitos de luz e sombra criados pelas cores e pelos relevos desses elementos na tela, como vemos em Acervo 197 e Acervo 138. A artista batizou esses trabalhos de polimatéricos, marcando certo pioneirismo na utilização desses objetos e materiais. Já no final da década de 60, produziu esquemas de palavras que operam diferentes jogos semânticos, caso de Acervo 469, Amarás ao Próximo, Acervo 217, Frio, entre outras pinturas. Ela também pintou figuras humanas com cores fortes e contrastantes, que às vezes apareciam junto a palavras. Em geral, figuras de mulheres protagonizando cenas cotidianas ou íntimas, que remetem a questões de liberdade feminina e dos padrões morais da sociedade. A artista também se posicionou politicamente em trabalhos como Arte Fria e Acervo 90, Stop the War, de 1969, ano de intensos conflitos mundiais como a Guerra do Vietnã e o momento em que o Brasil enfrentava o período mais brutal de sua ditadura civil-militar. Muitos desses trabalhos foram apresentados na conhecida 10ª Bienal de São Paulo. Nas décadas de 60 e 70, Lawande aprofundou a sua influência de José Falbers, percorrendo outros caminhos e reinventando a seu modo o rigor esquemático dos concretistas e de Valdemar Cordeiro, discípulo de Mondrian. Durante quase duas décadas, a artista pintou diversas tramas em xadrez que combinam cores diversas, o que a permitiu ampliar de maneira significativa a sua pesquisa cromática. Isso fica evidente em seus cadernos de desenho, fundamentais para se compreender melhor o seu trabalho, bem como os interesses e as inquietações que a artista tinha enquanto produzia. Da mesma forma, eles revelam o amplo domínio que ela teve das linguagens modernistas, sempre atenta aos acontecimentos ao seu redor. Atualmente, o conjunto foi doado pela artista e sua família para o arquivo Judite Lawande, do Centro de Pesquisa do MASP. As últimas décadas da produção de Lawande demonstram que ela permaneceu trabalhando com formas geométricas, explorando as múltiplas maneiras de dispor as figuras do espaço pictórico e de combiná-las. As cores agora utilizadas, ora se contrastam, ora se complementam. Nota-se que o receituário concretista se desenvolveu em sua obra de maneira livre e permitiu ao artista investigar sem amarras as formas e as cores, sempre no contexto de sua própria poética. Se anteriormente os elementos eram dispostos em um espaço pictórico limitado, nesses trabalhos temos a impressão de que eles extravasam, aparecendo ou desaparecendo a partir das bordas, provando que Lawande nunca abandonou a experimentação. tampouca facilmente a pericinaoise ferramenta. O que é isso? Apocalipse Base T15 Obrigado.